Estamos aqui novamente, tá ligado? Olha aí, moleque. Meu amigo Moto Taxi do Grau já começou em grande estilo aí. Tira o pé, pô. Aê, moleque. Olha aí. Ah, não. Ah, moleque. Galera do Breu Branco aí tá gostando, tá ligado? Passa chuva, faça ação. Nós estamos aqui, porque nós não temos o que fazer. Nós somos loucos. Galera de Jacundá também tá curtindo aí, compartilhando. Fazendo, cutucando os vídeos aí, mostrando pra galera. Tamo aqui, viu? Agora, quando vocês pedirem pra eu mandar um alô, manda o nome da equipe, seus porra. E a equipe que eu vou mandar um alô pra Breu Branco, equipe Toraváula, viu? A gente não tem preconceito com a equipe aqui não. Aqui todo mundo é família, todo mundo brinca. Olha aí, moleque. Ah, você sabe. E aí, trouxe a mulher hoje, foi? Tá certo, pô. Tá certo. Olha aí, meu parceiro. Olha aí, ó. Essa popicinha aqui no meu canal. É a mais visualizada. Ei, pô, ei. Quando eu estiver filmando, tu cai, cara. Tipo assim. Entendeu? Quando eu estiver filmando, tu cai. Essa pop aqui, ó. Inovou o motor de Tomox, viu? Moleque, moleque. Cada dia inovando mais aqui o motor. O que, meu parceiro? O que, meu parceiro? O que, meu motorista? Vai ficar com a roda pra ver. Pra ficar melhor pra mandar o velhinho. Galera de Jacundá, equipe Toravá... De Jacundá, não. Foi, desculpa aí, galera. De Breu Branco. Equipe de Breu Branco. Fui, não, filha da puta. Quer ouvir, viu? Vai pegar, porra. Galera de Breu Branco, equipe Toravá. Nosso amigo Bidjony aí, que pediu mandar alusão pra galera aí. A galera toda a equipe aí, viu? Ah, e ele mandou especificar. Sabe o quê? A lanchonete. Lanchonete mega cachorrão de lá, viu? A galera bateu na fome. Pode chegar lá. Ah, moleque. Vai boçal. Desgraçado. Vai embora, ó. Filha da puta. Patrocíniozão aqui, ó. Nosso parceiro aqui, ó. Tá ligado aí? Galega autossom, viu, meu parceiro? O cara tem um som de qualidade. Aqui é meu motor humilde, tá tudo acabado, mas é de queda que o cara... O cara não brincava, o cara fez... O que, jovem? Calma, porra. O outro é dificilmado, ó. Mas não é o caralho. Eu te digo bem que ele não sabe segurar, não, não. Ele segura. Segura. Ele rastou com a latéria. Ah, desgraçado. Retira o que eu disse. Vai lá, meu parceiro. Começa aí. Oxe, tô na metade, ó. Tem avião tem aqui, moleque, ó. Avião, ó. Ai, 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 ai. Como é que... Ei, diabo, porra é essa? Que diabo é aquela fumaça ali, meu? Que diabo é aquilo ali? Tá fumaçando, bem aqui, ó. Tá fumaçando bem aqui, assim, ó. Bem aqui, ó. Tá fumaçando. Não é fumaça aquilo ali? Não é fumaça. Não é fumaça. Que diabo é aquilo ali, meu? Porra, é. Não é coisa de Deus, não. Aí. Ó aí. Uh, moleque. Uh, cara. O quê? O que diabo? O que diabo? Vou pegar a copa do Miguel e... Vou botar a moto aqui. Vou botar a moto aqui. Vou tirar a moto aqui, por quê? É o irmão que tá ficando afo. Amigo de ane, é só pegar a prática um pouquinho, ele já. Vai lá, manda o táxi. Ah, moleque zão velho.